Eu queria dizer que eu estou muito feliz por um momento que a gente aguardou muito. A gente sempre sonhou com esse momento e chegou a hora. Eu te amo. Eu sei que ela tem que ver, eu posso ver que ela está em mim, e eu posso manter a lei, não para salvar minha vida. Cause baby, I'm in love, baby, I'm in love, maybe I'm just crazy, but just baby, I'm in love. I'm in love, baby, I'm in love, maybe I'm just crazy, but just baby, I'm in love, maybe I'm just crazy, but just baby, I'm in love. I'm in love, baby, I'm in love, maybe I'm just crazy, but just baby, I'm in love. I'm in love O que é isso?